Eu não consigo trabalhar sozinho. Meu trabalho é completamente em grupo e nem sempre a melhor ideia é a minha ideia. Às vezes a melhor ideia é a ideia de um assistente, de um outro estilista, de um consultor. E, na verdade, o meu papel hoje é fazer a curadoria das melhores ideias. E algumas delas vêm de mim. Eu sou Alexandre Hedjkovic, sou paulistano, nasci em 1971, amo aquilo que faço e sou estilista. Bom dia, Foli. Tudo bem? Tudo bom e você? O maior estilista brasileiro nos recebeu logo cedo em sua loja na cidade de São Paulo. O encontro aconteceu alguns dias após o aumento no preço das passagens de ônibus na capital, impulsionar manifestantes e ampliar reivindicações. O povo lotou as ruas de um Brasil que se prepara para a Copa do Mundo, mas parece esquecer de todo o resto. Essas tensões, especialmente na cidade de São Paulo, como é que isso tem tocado você, Alexandre? Eu, sinceramente, sou muito a favor do que aconteceu, porque eu acho que se a gente tivesse tudo direitinho aqui, né, transporte, saúde, tudo, a gente não precisaria ir para a rua e fazer o que fizeram. Não concordo em depredação, em vandalismo, isso não tem nada a ver. Mas eu acho que existem vários motivos para a gente ir para a rua aqui no Brasil, né? Por exemplo, você iria para a rua por qual motivo? Ah, eu iria para a rua pela igualdade de direitos, por exemplo, né, que eu acho que é algo que a gente está falando de uns anos para cá, principalmente com relação a casais do mesmo sexo, por exemplo, que não têm os mesmos direitos dos outros casais. Todos nós temos os mesmos deveres, mas a gente não tem os mesmos direitos. Isso é muito complicado para mim, sabe? E isso faz eu pensar que existem lugares melhores para viver do que o Brasil. Você já pensou ir embora do Brasil? Já, já, eu penso direto. Eu não posso ir embora por um único motivo, porque tudo que eu gosto de fazer e tudo que eu faço no meu trabalho, ele é muito ligado às pessoas que fabricam aquilo que eu crio, que eu desenho. Então eu tenho que ficar perto, eu não conseguiria trabalhar longe, criar na Tailândia e mandar o desenho para o Brasil e ser confeccionado aqui. Mas eu ainda sinto que não é ainda o momento de sair daqui. Na balança de Hershkowitz, pelo menos, por enquanto, o jeito brasileiro de trabalhar está pesando mais do que as mazelas da política no país. Mas sua marca já pegou estrada. Desde 1996, as passarelas dos mais disputados circuitos do mundo fashion recebem suas criações. Os produtos criados pelo estilista são apresentados e comercializados em países como Alemanha, França, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, China, Japão, Singapura, Austrália e Nova Zelândia. Mesmo com toda a carga cosmopolita, a assinatura de Alexandre traz um DNA brasileiro. Eu sou muito grato de ter nascido aqui, sinceramente. Eu acho que é o fato de ser brasileiro e de ter nascido aqui, ter tido a educação que eu tive, tanto dentro da minha casa, principalmente, né? A liberdade que eu tive sempre de escolher e de poder fazer tudo o que eu fiz, a educação que eu recebi na escola, as influências que eu recebi culturais mesmo do Brasil, eu acho que me ajudou muito no meu trabalho, sabe? Eu acho que se eu tivesse nascido em outro lugar, minha roupa não seria desse jeito e minha trajetória teria sido outra. E eu estou feliz com a minha trajetória, entendeu? E eu tenho certeza que o Brasil tem responsabilidade, não responsabilidade, muito pesado, né? Me ajudou. Me ajudou ao resultado da minha produção. Inclusive o judeu brasileiro que você é. Também me ajudou, me influenciou, eu consigo enxergar no meu trabalho traços ali da minha educação religiosa. Nos anos que antecederam a Segunda Guerra, parte da família Rescovitch, que estava espalhada entre Polônia, Romênia e Rússia, imigrou para o Brasil. Entre eles, os avós de Alexandre. Por aqui, a família judia pôde praticar e perpetuar a religião escolhida com liberdade. Você teve uma educação religiosa? Super, muito religiosa. Eu estudei a vida inteira num colégio ortodoxo aqui em São Paulo. Foi um colégio que meu pai também estudou. Era um colégio muito rígido, né? Você é religioso? Não. Você acredita em Deus? Eu acredito, mas eu não pratico absolutamente nada da minha religião. Porque eu não acho que a gente tem que ser obrigado a praticar. Eu tenho alguns traumas sobre a minha educação religiosa. Quais? Por exemplo, existe na religião judaica você ter que rezar três vezes ao dia. Um exemplo. E rezar nada mais é que você se comunicar com Deus. Eu não acredito que para você se comunicar com Deus, você tenha que entrar numa igreja, numa sinagoga. Tenha que rezar uma coisa decorada. Eu não acredito nesse tipo de falar com Deus. E eu era obrigado a fazer um monte de coisas. E quando eu estudei lá, eu fazia. Eu estava lá por opção. Meus pais sempre falaram, você não quer mudar de escola? Você não quer mudar de escola? Eu nunca quis. Mesmo com tudo isso? Eu nunca quis mudar de escola. Eu tinha muitos amigos lá. Eu gostava de lá. E principalmente porque eu tinha certeza que quando eu saísse de lá, eu não ia mais receber ensinamentos da minha religião. Eu não ia procurar mais isso. As raízes judaicas voltaram a aparecer na vida de Hershkovitch em 2012. Desta vez, apenas na ficção. Neste ano, o estilista participa como ator na série Destino São Paulo, produzida pelo canal HBO. Para dar vida ao personagem, que é judeu como ele, Alexandre buscou referências em seu próprio universo. Seu pai, Benjamin Hershkovitch, também atua na série e repete o papel paterno na ficção. Mãe, eu já tinha esquecido como é essa família. Essa família, Ari. A sua família, você quer dizer? Você viu como eles trataram o David, feito extraterrestre? O que você quer, Ari. Que tudo se compreenda. Claro, é isso que eu quero. Como foi essa experiência de fazer esse trabalho junto com o seu pai? Foi ótimo, porque, na verdade, a gente tratou lá no seriado, na ficção, assuntos que a gente nunca tratou. Então, existe o preconceito, porque a minha personagem é homossexual e traz o namorado para a família conhecer. Então, esses assuntos a gente nunca tratou em casa. Então, a gente acabou fazendo uma terapia ali na ficção. Mas isso nunca foi um problema, na verdade, entre eu e minha família. Mas você nunca falou. Não, nunca. O converso foi conversado. Não, tipo, vamos sentar e vamos falar desse assunto. Não, eu simplesmente nunca escondi as coisas que eu fiz e os meus desejos e também as minhas escolhas. Só que foi muito engraçado e muito intenso, né? Porque atuar com o pai e falando na ficção pouco do que uma parcela ali do que é de verdade na vida real, foi bastante intenso, mas foi muito bom. O Brasil da adolescência de Herskovich era cor de chumbo, mas seu mundo particular, desde muito cedo, era cheio de cores. É engraçado porque eu comecei a fazer roupa muito cedo, né? Muito, eu acho que no final da minha, na pré-adolescência, vamos dizer assim. E eu pedi para minha mãe me ensinar a costurar, a cortar, a fazer molde, porque ela fazia para ela em casa. E muito antes de eu pensar em ter uma marca ou vender... Imagina, você nem pensava em ficar essas coisas. Não, eu pensava em construção de roupa, construir, transformar o tecido plano em uma escultura, né? Uma escultura que é a sua blusa, isso aqui é uma coisa tridimensional, tem uma função, ela veste o corpo, ela observou tamanhos, formas. Então essa era a minha vontade quando eu era adolescente. Isso eu tive em casa da minha mãe. Em 1990, o Nobel da Paz, Lex Valesa, foi eleito presidente da Polônia, terra dos Rescovitch. O Brasil elegia um jovem presidente. Fernando Collor de Mello assume o comando do país aos 40 anos de idade. Há aqueles que querem justiça social no país! Para Alexandre, o ano marca a entrada na faculdade de moda Santa Marcelina, em São Paulo. Nos anos seguintes, o estilista passa a fazer desfiles alternativos e vira ícone do underground paulistano. A extravagância era uma de suas características. O estilo ficou consolidado em seu desfile de formatura, em 94. Logo depois, ele lança a primeira coleção da grife Rescovitch. Duas décadas se passaram, um pouco mais, desde que eu comecei a costurar. E hoje eu sei muito mais daquilo que eu gosto e que eu faço do que eu sabia há 20 anos atrás. Então, técnica, hoje eu consigo talvez interpretar melhor o que o meu maior público quer. Na verdade, hoje, roupa e o jeito que a gente se veste é uma das maneiras como a gente se expressa. As pessoas, elas julgam muito as outras pela primeira aparência. Então, a primeira vez que eu te vejo, é inevitável as pessoas fazerem uma análise. Não uma análise profunda, mas assim, ah, ela está de preto e branco, ela é mais clássica, o sapato é cor da pele. É clássica mesmo, porque não é um sapato pink, né? Então, você faz uma... Uma interpretação. Uma primeira, assim. Ainda mais a gente que trabalha com estética, né? Com roupa, com tudo. Essa análise é tipo, por mais que você não queira fazer, você faz. Algumas profissões, as pessoas trabalham em grupo, trocam ideias e tudo. O teu trabalho é assim ou ela é mais solitária? Você precisa daquele momento teu ali pra você... Não, pelo contrário. Eu não consigo trabalhar sozinho. Meu trabalho é completamente em grupo e nem sempre a melhor ideia é a minha ideia. Às vezes, a melhor ideia é a ideia de um assistente, de um outro estilista, de um consultor. E, na verdade, o meu papel hoje é fazer a curadoria das melhores ideias. Olha só. E algumas delas vêm de mim, mas eu me comporto como se eu fosse qualquer um membro desse grupo. Não um membro acima, ou estilista, ou diretor. Eu não tenho uma sala só minha, que eu fico sozinho, pensando. Nunca tive. Eu só queria mostrar uma coisa aqui. É um olhar diferente sobre a mesma coisa. Não sei se isso ilustra. Sim. Porque aqui a gente tem uma roupa, que tem toda uma trama, bordados e tudo. E aí, olhando aqui, eu falei, olha essa outra, mas essa é mais leve. É como se fosse uma foto. É uma réplica do tecido. É uma réplica desse aqui, só que esse é levinho e esse aqui é o original. Primeiro, isso é um tecido mais pesado, né? Que tem essa trama com essas lãs costuradas e também esse bordado. E é um tecido que ele é um pouco, do jeito que ele foi concebido, na minha interpretação, ele é um pouco feminino. E a gente tem alguns clientes, homens, que gostariam de ter, na minha cabeça, uma roupa com essa, pelo menos com essas cores, né? Então, a gente reproduziu. A gente reproduziu um blusão masculino, que nada mais é do que uma foto ou um... Uma nova versão, né? Uma nova versão. Ou um scanner disso, vamos dizer assim. Um tempo, Alexandre, que você dizia que o guarda-roupa devia ser um guarda-roupa único e homens e mulheres iam lá e escolhiam... Difícil. O tópico. Isso foi uma utopia sua, quer dizer, um sonho? Sabe por quê? Porque eu não acho que... Eu detesto limitações, sabe? Então, assim, o homem é isso, a mulher é isso, a mulher pode usar isso, o homem pode usar aquilo. Eu acho que as pessoas, elas deveriam usar o que elas bem entendessem para se expressar e também para se sentirem bem, independente se é uma roupa que a cultura ou a sociedade dizem que é masculina ou feminina. Então, o que eu acho que a profissão de estilista é muito cruel, porque a gente tem que ter ideias sem parar, constantemente tendo ideias, porque nós mesmos acostumamos os clientes que a cada seis meses eles vão ver uma coisa nova, né? Não é igual a um produto, sei lá, um liquidificador, que ele pode sofrer uma mudança ali de uma peça de, sei lá, 5 em 5 anos, ele tem uma função muito clara, né? Liquidificar, tá, tá, tá. A gente não tem... A nossa função é complexa. Então, você tem que criar coisas novas o tempo inteiro. E como é que você lida com essa pressão? Ah, eu sei lá, eu me acostumei. Eu me acostumei a trabalhar desse jeito, eu me acostumei a não desperdiçar ideia de maneira nenhuma, porque o que mais vale nesse mercado de moda é ter uma boa ideia. Você estava dizendo que as pessoas não entendem muito bem o que faz um estilista, o que faz um estilista? Ah, assim, o estilista ele cria produtos, hoje, se fosse há 10 anos atrás, ia falar, o estilista cria roupas, só que hoje não, o estilista cria, é um designer. O estilista é um designer como um designer de móveis, como um designer de objetos. Só que o que eu acho que as pessoas não entendem é como é o processo de criação e desenvolvimento dos produtos, né? Porque existe no Brasil uma imagem que foi construída um pouco nos anos 70, nos anos 80, do que era o estilista, né? Porque os exemplos de estilistas que nós tivemos aqui e que eu via são os estilistas da chamada alta costura do Brasil, mas o que nunca existiu, existiu um grupo de estilistas que fazia roupa de festa, né? Que era o Denner, Codovil. Denner, Codovil, então existe aquele estereótipo do estilista que faz um croquis artístico e passa esse desenho pra frente, as outras pessoas produzem e depois entrega o vestido, né, né, né. Só que hoje não, hoje o estilista ele tem um status de designer, a gente faz muito menos roupa sob medida, é muito mais roupa pronta, que é a roupa que já tá aqui, né, uma roupa que a gente chama de preta-porter, né, que tá pronta pra você consumir, vestir e tudo mais e hoje o estilista ele não fala mais só através da roupa, né, o estilista ele é convidado pra desenhar objetos e interferir dentro da casa com produtos, por quê? Porque perceberam que essas ideias da roupa tinham muita conexão com outros produtos, né. E a tua cabeça quando você tá trabalhando, ou não sempre, de vez em quando, também tá pensando de uma maneira mais ampla? Completamente, porque hoje a gente cria mais de 1.500 produtos por ano e produtos muito diversos, né, você tem roupa, você tem roupa de cama, óculos, relógio, porcelana. Hoje você não consegue pensar só em uma coisa, você tem que dominar outras áreas também. Em 2008, outra grande virada na vida de Hershkovic. Ele vende suas duas marcas para uma holding e assume a função de diretor de criação. A partir de então, suas criações passaram a atingir o triplo de consumidores. Os produtos podem ser encontrados em grandes magazines do país, ou no luxuoso bairro dos Jardins, na capital paulista. E que tipo de zelo que você tem pela sua marca? Que tipo de cuidado? É, a gente tem que ter um controle muito rígido, porque o cliente, ele passa a não ser mais seu cliente, quando ele percebe que aquele produto não tem mais a mão da marca, ou a mão do estilista. Quer dizer, o negócio é feito pelas pessoas, é isso que você tá falando? Completamente. E assim, você tem que enxergar, no produto mais simples que um estilista faça, que você tem que enxergar a mão dele, você tem que enxergar o DNA dessa marca ou desse estilista nesses produtos, porque senão o produto vira um produto falso, não falso de falsificado, mas aquilo não tem alma, não tem alma da marca. E o consumidor é sensível, ele fala, isso eu não vou comprar, não tem a cara de Alexander Hershkovic. Isso eu vou comprar, tem muito a cara da marca. Entendi. Então esse controle é diário, você tem que treinar as pessoas que você trabalha, com o mesmo olhar que você tem, de principalmente saber quais são os nãos, o que não fazer. A gente recusa muito mais propostas de trabalho do que a gente aceita, porque a gente não vê conexão com a marca, então a gente já não aceita de cara, não é que a gente testa, porque esse teste pode custar, esse teste errado pode custar as pessoas começarem a desentender a sua marca. Você teve sorte, você teve faro, você teve orientação para ir cuidando, porque é isso que a gente está falando aqui, a marca se desanda até você ser entendido que você não é aquilo e virou aquilo outro, é complicado. Não, na verdade eu acho que foi uma combinação de muitos fatores. Primeiro eu tive orientação dentro de casa, depois eu fui acolhido por algumas pessoas da moda que de uma maneira gostaram do meu trabalho. Por exemplo, eu posso falar o Paulo Borges, o Paulo Borges, que ele é diretor da São Paulo Fashion Week, do Fashion Hill, ele é a pessoa mais importante da moda brasileira hoje. Ele foi o primeiro a tentar organizar o calendário de moda, onde todos os estilistas mostram a coleção num período de uma semana e daí todos os compradores que vêm conhecer essas coleções na mesma semana, antes dele fazer isso era desorganizado. O estilista fazia um lançamento em janeiro, outro em fevereiro, outro em março, outro em setembro, e você não conseguia, de fato, reunir todas as pessoas importantes para que esse movimento da moda acontecesse de fato. O Paulo Borges foi a pessoa que me ajudou, me ajudou a organizar a minha cabeça, falar, não, o que você faz vale dinheiro, o que você está fazendo vale. Então vamos organizar isso? Vamos, vem na minha advogada, tá, 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 vamos fazer esse contrato. Muitas vezes ele me contratava para fazer um trabalho, ele me telefonava, Ale, quanto você quer para fazer esse trabalho? Eu quero tanto. Não, você está cobrando muito pouco, você vale mais do que isso. Ele me ajudou a me valorizar. E eu tenho certeza que até hoje eu tenho no meu subconsciente frases e coisas que ele me ensinou. Quando eu ligava para a pessoa, por exemplo, eu cobrava uma roupa, sei lá, 100 reais, daí eu ia ligar para a pessoa, ai, ficou 80, eu sempre baixava. Você já dava o desconto. Eu estou morrendo de medo que a pessoa, então eu não, né, hoje eu sei cobrar muito bem. Isso parece muito cristão, viu, essa culpa com relação ao dinheiro. Completamente. Hoje eu não tenho mais nenhum problema em falar o valor do meu trabalho. Não tem. Nenhum problema, nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema em assustar as pessoas com o valor que eu acho que eu tenho. Nenhum problema. Quer dizer, você sabe, inclusive, o custo, o custo e valorar a sua criação. Valorar a criação e não só a criação. Por exemplo, quando eu sou chamado para dar uma consultoria para uma empresa que precisa de uma orientação, um caminho, eu sei quanto cobrar. Eu sei quanto vale. Eu sei quanto depois ela vai faturar em cima disso. Então, isso só os anos de trabalho fizeram com que eu chegasse nesse apuro todo, entendeu? Em 2010, muita neve e ventos gelados castigam a Europa. O frio causa mais de 100 mortes. Em Portugal, o parlamento aprova a lei que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. No Brasil, é ano de eleição. O país se prepara para eleger sua primeira mulher presidente. Rescovitch é chamado para ser o estilista da então candidata Dilma Rousseff. Houve uma tentativa de vestir a presidente, né? Só que não aconteceu. Ela não é muito aberta. Ela é um pouco fechada para isso. Ela sabe exatamente que cor ela quer, que comprimento ela quer, como ela quer aparecer. E ela não aceita interferência, né? Tanto é que ela sempre está muito parecida. Parece que é o mesmo a modelagem com vários tecidos diferentes. Está ótimo. Não tenho nenhuma crítica a fazer com ela. Ela sabe o que ela gosta de vestir. Ela sabe principalmente o que ela não quer. Por exemplo, quando eu apresentei para ela uma coleção grande, a gente teve que fazer isso em uma semana, ela não gostou de nada, nenhuma peça. Ela punha defeito em tudo que eu fiz. E eu simplesmente fiz uma réplica do que ela tinha no armário dela, só que a minha maneira. Uma releitura, sim. Mas muito sutil. Eu não era idiota. Eu não queria mudar o look dela. Eu só queria... Eu só fui chamado. Eu nem pedi para fazer isso, né? E ela comentava o que, Alexandre? O que ela falava? Ah, assim, primeiro... O processo foi bastante interessante. Adoro contar. Nunca contei com tanto detalhe assim. Eu fui chamado para fazer... Para fazer uma tentativa, né? De vesti-la, isso na eleição ainda, né? Então, eu tive um primeiro encontro com ela aqui em São Paulo. Ela estava por acaso em São Paulo. E foi um encontro que eu achei que ia durar 10 minutos. Acabou durando um pouco mais. A gente falou um pouco mais. O segundo passo era eu ir para Brasília, na casa dela, e eleger algumas peças que ela tinha no guarda-roupas justamente só para pegar o tamanho, a medida, sabe? Porque eu tinha que fazer esse trabalho de longe. Eu não podia encontrar muito com ela para tirar a medida, conversar. E fiz algumas réplicas só usando o tamanho dessas peças, não o estilo dessas peças. E escolhi os meus tecidos mais clássicos, nas cores que eu achei que ela poderia ficar bem. Assim, vermelho, cru, não, 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 não. Daí fiz, fiz uma arara assim, mais ou menos com esse tanto de peças. Tipo assim, umas duas camisas, uns dois tops, uns dois palitosos, duas calças. Isso eu não uso. Daí pegou outro. Você não falou para ele que essa cor eu não gosto? Ela nem provou nada. Não deu certo. Não deu certo. Engraçado, desculpa. Super, é engraçado. Mas eu admiro, porque ela falou todos os nãos. Hoje ela está vestida do jeito que ela quer. Sem ninguém encher o saco dela. Nesse passeio pela linha do tempo de Rescovitch, separamos alguns depoimentos do estilista ao longo de sua carreira. Uma volta no tempo e nas ideias de Alexandre. Minha roupa, sim, ela é uma roupa que individualiza a pessoa. Quer dizer, a pessoa que quer não se vestir igual a todo mundo, com uma roupa massificada, me procura. E aqui ela tem essa exclusividade de roupa. Você, de alguma forma, mudou? Não, acho que eu te falei a mesma coisa agora há pouco, né? Que a roupa, ela serve para individualizar a pessoa e não deixá-la igual. E quando você vai para as grandes lojas, magazines e tudo isso, não muda? Claro que muda, né? Mas, na verdade, assim... Não massifica? Massifica justamente porque você está criando uma roupa que mais pessoas vão consumir, porque ela é mais barata e também porque, na criação, ela tem uma carga conceitual um pouco mais fácil de entender do que uma roupa exclusiva, única, sob medida ou preta-porter. Ela é uma roupa mais fácil de entender. Exatamente. Você está mais aberto hoje do que essa época. Gente, aí eu tinha 20 anos. Estava começando. Só fazia roupa sob medida. Não tinha loja ainda. Então, era uma... Era mais purista, né? Era um começo ali, né? Mas eu não acho que esse outro caminho, ter os dois caminhos, seja um problema. Ter uma roupa mais individualizada e uma mais massificada. Topo próximo aqui? Vamos, né? Eu, há muito tempo, coleciono tecidos antigos e tecidos com defeito, né? Que se tornaram marca registrada no meu trabalho. São tecidos que a estamparia deu errado, são tecidos que são desfiados, são tecidos que não foram aprovados pelas tecelagens e eu justamente vou até elas para pegar o que eles não aprovaram e transformar em roupas. Você continua fazendo isso? Hoje é impossível. Nessa época, como eu fazia mais roupa sob medida, então a gente comprava pequenos cortes, cortes com defeito, pequenas metragens e a gente conseguia atender as pessoas. Hoje, se eu quiser um tecido com defeito, eu tenho que fabricar esse tecido imitando um defeito. Vamos lá. Agora e daqui para frente é o fato de cada vez ter menos regra na moda e cada vez as pessoas poderem usar, misturar e ousar de acordo com a sua personalidade. Hoje existe uma parcela das pessoas que realmente conseguem se individualizar e realmente não ligar para o que está acontecendo, mas uma grande parcela, que é muito maior do que essa, quer se vestir igual ao do lado, para não ser... O que é seguir a tendência. Seguir a tendência. Não é uma coisa que você enxerga direto, ah, é uma roupa brasileira, por isso, por aquilo. Acho que sutilmente, depois que eu explico para as pessoas que o Brasil é feito de uma mistura de raças e de povos, eles olham a minha roupa, enxergam uma coisa internacional, aí eles entendem um pouco do Brasil. Mas minha roupa não traduz o que o Brasil é exatamente. Realmente você não consegue pegar uma roupa minha, mostrar para uma pessoa e falar que nacionalidade tem essa roupa. Ninguém vai falar, ah, é uma roupa brasileira. Não vai falar. Porque realmente minha roupa é miscigenada, que nem o Brasil. É difícil fugir dos clichês? Ah, é um pouco, né? Mas eu também não fico tentando fugir, né? Assim, ah, isso é clichê, vamos fugir. Mas especificamente de ser uma moda brasileira, eu não ligo, eu faço aquilo que eu quero fazer. Eu só quero sentir, real love, sentir a casa que eu vivo em. Porque eu tenho muito vida, correr por minhas veintes, indo para a waste. Eu não quero morrer, mas eu não quero viver, nunca mais eu vou viver, nunca mais eu vou viver, nunca mais eu vou viver ainda. Não quero ver. Obrigado.